Galera, seguinte, da próxima vez que você fizer uma compra na Amazon, utilize o meu link de associado que está na descrição desse vídeo. Através desse link, vocês vão poder aproveitar as ofertas e promoções da Amazon e de quebra vocês vão ajudar e muito o meu canal. É bem simples, basta clicar no link, navegar pelo site ou buscar o item que você quer comprar, colocar no carrinho de compras e GG. Vocês não vão ter nenhum custo adicional e vão estar ajudando muito o meu canal, beleza? Vamos para o vídeo. Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Koi, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar a jogar o Sea of Stars, um jogo inspirado nos grandes clássicos dos RPGs, dos 16 e 32 bits, mais precisamente os jogos de RPG japonês lá do Super Nintendo, o jogo desenvolvido pela Sabotage Studio, que já mostrou o seu pedigree com o The Messenger, que era um jogo inspirado nos jogos de ninja dos anos, né, dos 8 e 16 bits. Pois bem, agora eles migraram para fazer uma releitura dos jogos de RPG japonês, dos 16 e 32 bits, mais focado ali nos jogos do Super Nintendo. Espero que vocês curtam esse jogo, ele acabou de ser lançado, então procura aí que já está disponível para você jogar. Então, por favor, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Estou jogando a versão de PC no Xbox, né, ele saiu através do Xbox Game Pass no dia 1. Então, cá estamos nós. Beleza, idioma... Ah, claro, vocês já devem ter reparado, né, o jogo saiu em PT-BR também. Aqui, pixel perfeito, desativar? Não, acho que não, né. Vou manter aqui o padrão. Não sei exatamente o que é o pixel perfeito, mas para mim está ótimo. Novo jogo. Self-Stars tem dois protagonistas. Escolha quem vai liderar o grupo. Isso pode ser alterado mais tarde, mas não afeta a história. Zale ou Valerie. Vamos lá. Espadachim nascido no solstício de verão, trilha o caminho do deus Guardião Solen. Ou a monja nascida no solstício de inverno, trilha o caminho da deusa Guardiã Luna. Caraca, agora fiquei na dúvida, hein. Espadachim ou monge. Cara, vamos de... Vamos de zale, vai. Vamos com espadachim. Grande biblioteca. Boas-vindas à grande biblioteca, viajante. Imagino que a curiosidade te trouxe aqui. É uma característica importante. Eu sou o arquivista. Um imortal versado no ofício da alquimia. Mas talvez você já saiba disso, não? Não, na verdade. Depois de passar milênios catalogando os eventos que... De incontáveis linhas do tempo, eu decidi voltar aqui para refletir sobre tudo o que vi. Nas minhas reflexões sobre as histórias contidas nesses livros. Olha aí o Xbox dando a cal. Nesses livros de pergaminhos, tive uma recente epifania. Receio que tenha me precipitado. Acho que o volume do jogo, às vezes, é meio baixo, meio alto. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Pronto. Receio que tenha me precipitado e desconsiderado justamente o que esperava encontrar. Portanto, há uma história especial que eu gostaria de rever. E ela vale a pena ser ouvida. É o caso das brumas do tempo. É o caso... E caso as brumas do tempo permitam uma ligeira alteração, creio que o raio da esperança, outra hora oferecido, ainda possa reluzir. Então, me acompanhe nesta noite, pois vamos explorar uma história de aventura. De magia e traição, de amizade e maravilhas. Mas, sobretudo, de heroísmo. Uma história que, acredito eu, proporcionará uma valiosa perspectiva na busca pela solução do conflito do Flashmancer. Porém, eu me confundo um pouco com tantas linhas do tempo e suas variações sutis. Mas sei qual delas servirá como ponto de partida ideal. Vamos ver o que encontramos aqui. Ah, sim. Nossa história começa no mundo que o Flashmancer visitou há muitas gerações, o que provocou caos absoluto e deixou uma marca que ainda não foi totalmente purificada. Em algum lugar, na ilha Brumeterna, duas valentes crianças do solstício estão a caminho de encontrar o espírito imortal. Para se tornarem os verdadeiros guerreiros do solstício, eles precisarão aprender a usar magia sem usar magia. Ok? Trilha da montanha. Eita, mas tá bonito. Zale. Beleza, chegamos à trilha da montanha. Ora, ora. É, temos um Sherlock entre nós aqui. Valerie. Muito bonitinha. Estamos indo bem. Então, o nevoeiro ancião mora em algum lugar por aqui, não é? Será que é só mais um teste? Pode ser, mas é melhor do que ficar à toa na academia. E costurar. Ah, eu tô até adiviado que isso acabou. Dediquem-se, pois a determinação de vocês será a única defesa nos momentos de maior necessidade. Talvez vocês não entendam as lições ensinadas aqui, mas o aprendizado virá naturalmente. Ah, ah, ah. Ah, muito maneirinho, cara, o visual dos personagens. Olha, o sol vai se pôr em breve. Melhor prepararmos o acampamento. Vamos nos separar e procurar um lugar bom. Ah, claro. Hora de explorar um pouco. Caraca, já de cara, meu irmão. Deixa eu me passar. Uh, legal. Atacar, habilidades e itens. Vamos lá, atacar. Vulnerável. Que maneirinho, ó. Habilidades, não tenho ainda. Itens também não. Então, vamos continuar atacando. Apareceu uma paradinha ali, ó. TDR. Será que aliás... Não, vamos descobrir. Vulnerável. Oi. Os... Os... Brugraves. Brugaves, sei lá. Tinham razão. O combate da... Ahn... Já tá ficando mais fácil. Vamos ver. O que isso nos leva. Tá. Já vou logo mexer aqui. Quero ver como é que fica o... Pixel perfeito. Eu lembro que no Final Fun... Não, no Chrono Trigger isso aqui ficava horroroso. Ativou? Ah, aqui. Aplicar alterações. Não mudou nada. Tá. Vambora. Ah, que legal. Ele não tem exatamente o botão de pular. Mas eles... É... Soltar ou escalar. Depende do cenário, acredito eu. Tá bonito, hein? Eu ia falar que tava faltando o botão de correr, mas ele já está correndo, né? O monstro ali. Não dá pra pular até ele. Mas ele tá me perseguindo. Agora o som ficou alto. Peraí. Acho que agora tá bom. Ahá. Tem resistência, hein? Difícil, hein? Vamos tentar isso. Habilidade. Esfera solar. Segurear para reforçar. Caraca. Muito bonito, velho. Zé, você achou alguma coisa? Uma passagem sem saída, e você? Nada especial, mas... O caminho até o topo, com certeza, é por aqui. O sol está se pondo. Venha! Vou acender o fogo. Então. Eu vou mal posso esperar para comer uma delícia de tomate. Apertirar para estender a escada de cordas. Peraí. Tá. Tem que dar a volta, né? Pula o caminho que ela foi. 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 Ela fez esse percurso todo em segundos? Ah, meu Deus. Vamos embora. Cara, que bonitinho, velho. Mas que pixel art é esse, hein, meus amigos? Que pixel art Mais um combate, acho que a gente pode Eu poderia ter Eu acho que dava pra esquipar dos combates, mas vamos lá Isso aqui Nos lesma Resistente, então vou ter que utilizar outra bola de fogo Nossa, causa 10 de dano É isso PDR Bom, talvez o jogo vá me explicar depois Hum, eu reparei uma parada Segure para reforçar Aí tem hora que a bola fica grandona e depois ela diminui de novo Eu acho que eu tenho que soltar o botão na hora que ela fica gigantesca Antes dela diminuir de novo, sacou? Interessante O lance do pulo aqui é meio estranho Cara, é aquela sensação de RPG maker Mais óbvio Não exatamente, tá ligado? Esse pixel art tá um esculacho Ah, mas nada se compara à sua cara Na primeira vez que você tentou destruir uma esfera solar Ah, eu ainda lembro do sermão do diretor Como eu disse Seja prestando atenção nas aulas ou tentando Se formar imprudente Atingir um projétil com uma palma da mão Você certamente aprenderá a primeira regra da magia solar E você aprendeu mesmo? Ah, essa eu aprendi de primeira Olha a sombra dele Ah, você sente falta daquela época? Da infância, antes do treinamento Sempre sonhando e arranjando a encrenca Mas, hein? É, e cometendo erros Mas, hein? Desculpa, Valerie Eu não quis Tem história aí, hein? Tudo bem, eu entendo Porque ele não quis Nos procurar depois do que aconteceu É que Queria que ele tivesse se despedido, sabe? Depois de 10 anos sem vê-lo Eu só queria saber Se ele está bem E se ainda somos amigos Olha O poder da amizade Mas, hein? Por que a gente se precipitou tanto assim? Igar Igar, né? Igar Igar E é um livro ali, cara 10 anos atrás No vilarejo de Berço Lunar Flashbacks Ah, que bonitinho Minha arma vai ser uma coisa Que golpeia bem forte E eu vou escolher Algo ágil Seremos Algo ágil Seremos imbatíveis Vai ser o vilão do jogo Já falei logo É sempre assim Imagine as maravilhas Que veremos Depois de sair De ilha Bruma Eterna Quero ver o Adormecido O que é isso? Nunca ouviu falar Adormecido? Dizem que é uma serpente gigante Que dorme enrolada Em torno de uma montanha Desde Antes do tempo Em que havia Historiadores Viajantes Para registrar isso Tá brincando Tá brincando É sério Ele é muito perigoso Mas não esquenta Ele não pode acordar Por que não? Pelo que parece Tem buracos na montanha E quando o vento sopra Através deles Cria uma melodia Que mantém adormecido Uou Eu também quero ver É o sino Erlina e Brugaves Estão de volta Rápido Talvez a gente possa Encontrá-los Antes de Entrarem Antes de Entrarem Na academia Antes que entrem Na academia E o livro Isso aqui é o Save point Né? Yay Salvar o jogo Beleza Sempre salvar o jogo Olha a hora É meus amigos O jogo acabou De ser lançado Falei pra vocês O legal dos jogos Da Sabotage É que eles Se inspiram Nos jogos Antigos Né? Como eu falei O The Messenger Ele é um jogo Inspirado no Ninja Gaiden E Esse daqui Claramente Tem um dedinho Ali no Chrono Trigger E tal Mas Eles conseguem Trazer Muitas novidades Modernas Pros seus jogos Eu achei isso Fantástico Sempre achei Habitante Olá crianças Eles estão brincando Naquela caverna Lá embaixo Não Caraca Aqui tem de tudo Um pouco As colheitas São nossa Principal fonte De alimento Então Muito trabalho Mas sempre Que comemos Juntos Eu percebo Como valeu A pena O esforço Que bonitinho Caraca Cidade gigante Cidade gigante Espero que vocês não se metam em Crenca de novo Ei Esperem Ei, esperem Estão vocês Estão vocês Brincando em Cisco Escolirijo de novo A gente estava treinando Acho que Se usar magia agora É mesmo Vamos ver Vamos ver então A doida Uou Chegue mais perto Dizê-lo Abra sua mão E se concentra E você Valerie Também esteve treinando Todo dia Aposto que estou mais forte Que você agora Ah, aposto que sim Vem cá então Iá, Iá Iá é ótimo Opa, calma aí Não posso visitar o diretor Se você não me nocautear Zale Opa Essa foi demais Zale Você conseguiu Diretor Moraine E riros do sol Estício Se já tiveram Terminado de bancar De babás Quero ouvir Os seus relatórios Mas hein É pra já Diretor Podemos ir também Acreditem Quando entrarem Na academia Zenith Vão desejar Não terem Entrado Mas hein Vamos Brewgraves Nossa Brewgaves Não ia ser Brewgraves Não, mas é Brewgraves Brewgaves Mais Mas hein Olha A lua cheia apareceu Ele tem razão Quero ir pra caverna Proibida de novo Nós já tentamos Não consigo abrir É É Mas a última vez Tivemos a ideia De talvez a lua cheia Torne a runa Mais sensível Aposto que vai dar certo E Moraine Vai ficar tão impressionado Que vai decidir Treinar logo vocês E aí a gente Finalmente vai ter A permissão De sair da ilha Mas e se ele ficar bravo E adiar o nosso treinamento Ah Sem chance Podemos nos Preocupar depois E Podemos nos preocupar Depois que abrir A entrada Ótimo Por que não né Digo Se abrir Beleza Vamos nessa Terço lunar Então vamos voltar Pra onde a gente estava É isso Oh Não 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 é aqui Bateou Não é por aqui Vamos Acabou Ah Os três ali Caminhando juntos Que legal Caraca O minimapa Que maneiro Caraca Só melhor hein Caverna proibida O jogo né Não que vai fazer diferença Que eu for fazer agora Mas Chegamos Hora da pausa Cara São uma e meia da manhã Por isso que eu estou bocejando Chegamos Hora da pausa Pro lanche Ué Eu nem estou com fome É Só fiz uns minutinhos Que a gente saiu Olha Não é uma aventura De verdade Se não comermos Um lanchinho Pelo caminho Além do mais Eu fiz uma coisa especial Pra cozinhar Aqui Ai Um misto Cara Nossa Sandwich Isso aí Isso é muito bom É De verdade Que bom que vocês gostaram É a geleia Eu usei um pouco Da seiva Do salgueiro celestial Ok Você pode Se encrencar Por isso Só se você contar Ha 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 Certo Como eu faço isso Que tal O que Erlina me mostrou Tente abrir A sua mão E se concentrar Você consegue Valerie É óbvio Que é da merda Eu sabia Deu certo Mas hein É e agora Que deu certo Vamos fazer o que Porque o comum Era sempre Dar errado Consegui Finalmente Consegui Mas se Tá vendo aí E agora O que vai fazer O diretor Deve ter ouvido O sino tocar A gente Espera Até ele Aparecer Podemos Entrar Vai que Nossa Primeira Vai ser A nossa Primeira Aventura É E aí O diretor Vai saber Que a gente Não tem Medo Isso vai ser Legal Vamos lá Isso vai Caverna Proibida Quais são as chances Da que dar errado Todas A criança Tem dessa Eu mesmo Quando era criança Eu metia essa Em lugares Que não eram Apropriados Tá ligado Tem monstros Ali Vamos nos esconder Pensei Que a ilha De Bruma Eterna Era segura Acho que Isso só vale Para Persolunar Devemos Voltar Eles parecem Perigosos Olha o Zayl Sendo Sensato É Tem razão Cuidado Tem outro aqui Essa não Estamos cercados Que tal Tentar usar Seus poderes Não estamos Prontos Para isso Eu Eu Sei lá Tentem Ah Vou me Concentrar Cuidado Ele está Para te atacar Mais Hein Anda logo Caraca Ele vai Tacar fogo No coleguinha Zayl Cuidado Uh Furou o olho Tá Tá doendo Tá doendo demais Óbvio Eu não enxergo Com outro olho Você consegue Talvez Amigo Mas Hein Não tem como escapar Ele vai atacar De novo Diretor Então eram Vocês Vejo que são Tão espertos Quanto Imprudentes Diretor O Gal Precisa de ajuda Tá Melhor Agora Uma criança Comum Em berço lunar Como o Gaur Não deveria se envolver Com assuntos Dos guerreiros Do sóstício Eu sinto muito Diretor A ideia Foi minha Ei Mas hein Sorte sua Que essa lição Só custou Um olho Rapazinho Opa Quanto a vocês dois Se querem tanto Desenciar o treinamento Vou providenciar isso Me sigam Não deixe de tratar a ferida E tranquilizar a pobre criança Ele não é do tipo Que se queixa Mas se a dor voltar A piorar Me avise Por favor Entendido diretor Vocês ficarão Um tempo sem ver O seu amigo Se tiverem alguma coisa A dizer pra ele Fale agora Eu Eu não pude vir Ele não pode vir Com a gente Quanto tempo Quanto tempo É muito tempo Uma semana A impaciência Dos jovens O treinamento Dos guerreiros Lava anos Anos? Tá brincando Mas Meus amigos Tem muito O que aprender Sugiro que aproveite Esse tempo Para refletir Sobre o que aconteceu Hoje Há anos Parece que o cara Vai perder um olho Ele vai refletir Isso pro resto da vida Talvez Com sorte Isso deve te ajudar A esquecer Essas ideias De envolver Uma responsabilidade Que não é sua Pessoal Não se esqueçam De mim Nunca A gente vai treinar Bastante Talvez Nem demore tanto Tchau 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 O que é isso? Bem-vindos à Academia Zenith. Neste antigo local de conhecimento, vocês aprenderão tudo o que precisam saber para se tornarem os verdadeiros guerreiros do Solstício. A gente esperou tanto tempo para isso. Quando começamos? Amanhã, mas creio que uma apresentação seria apropriada. Cuidado, sim? Bem-vindos à sala de aula no céu. Uau, que lindo! Estão sentindo uma aura estranha aqui, igual quando eu abri a caverna proibida. Bom sinal você ter notado isso. A proximidade com as estrelas ajuda os nossos recrutas a se habituarem com a sua magia nata. Se você sentiu isso, deve ser grande potencial. E Zayel também deve ter, pelo que Elmira Erlina me contou. Ah, foi só uma magiquinha. Mais em, baixinho. Eles não fazem ideia do potencial que tem. Ah, ele tá pensando. Então foi o mais em, pensado. Talvez seja melhor assim. Pois bem. Nos longos anos que passarão na Academia Zenith, vocês aprenderão os deveres que cabem aos guerreiros do Solstício. Além da magia que estão destinados a empregar e dos males que ela deve banir. A gente também vai aprender a lutar, né? Naturalmente. Vocês passaram os seus dias treinando, estudando e, acima de tudo, costurando. Costurando? Parece chato. Ah, eu garanto que é. Porém, é uma tarefa obrigatória. Todos que ingressaram em nossa ordem começam tecendo sua determinação num pedaço de tecido encantado. É essencial para os guerreiros do Solstício. É o seu bem mais precioso que proporcionará luz nos lugares mais escuros e também uma certa proteção contra os servos do Flashmancer. Mas primeiro, vocês devem aprender os seus deveres. Treinar até sentir os braços dormentes e aí treinar mais. Quando seus corpos e mentes estiverem atingindo o pleno potencial, vocês criarão uma peça mágica de tecido digna das estrelas. Depois, vocês deverão cruzar a caverna proibida para encontrar o nevoeiro ancião, pois somente ele pode conceder oficialmente o título do guerreiro Solstício. Costurar? Eu sei que não era o que vocês esperavam, mas por hora, é isso que deverão fazer. Anos de costura. Isso é tudo por hoje. Vocês vão passar muito tempo nesses salões, portanto, sintam-se em casa. À esquerda está a sala de treinamento, vocês deverão ir pra lá amanhã bem cedo. Meus aposentos ficam logo acima. O acesso é restrito, é claro. E à direita estão os dormitórios. Lembre-se de escolher a cama designada conforme sua magia nata. Fique à vontade para conferir os arredores e dormir quando estiverem prontos. Boa noite. Tchau. 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 Na manhã seguinte, na sala de treinamento. Bom dia, pessoal. Pro Gaves. Você vai ser o nosso treinador? Ainda era. Erline e eu vamos partir amanhã. Mas o diretor teve a gentileza de nos deixar tornar o seu primeiro dia especial. Estão prontos para treinar? Pode apostar. É isso que eu gosto de ouvir. Acho que essas armas devem ser adequadas para vocês dois. Espada de treino. Carajada de treino. Certo, vamos ao trabalho. Aquecimento. Arf, arf. Você consegue, Valerie. Não desista. Nunca. Nossa, mas deu sprint bonito aí agora. Anda, Zé. Não para. Não para. Eu consigo. Que bonitinhos. 99, 100. Por hoje é isso. Vocês foram ótimos. Arf. Ufa. Foi puxado. Podem fazer uma pausa. A Erline aguarda vocês no terraço. Assim que estiverem prontos. Arlena quer ver vocês. Ela está esperando do lado de fora na entrada da academia. Bom. Do lado de fora da entrada da academia. Aqui, né? Ah, não. Do lado de fora da entrada da academia. Academia é o todo, né? Do lado de fora da academia. Ah, não é isso aqui. Ah, estão vocês prontos para aprender magia? A sensação de que vocês devem ter é de uma ligeira comichão. Vocês devem se concentrar nela para tornar mais intensa. Está dando certo. Ei, você me assustou. Eu quase consegui. Agora a minha subiu também. Tudo bem. É só respirar devagar. Ah, que maneiro. Tentem liberar só quando sentirem a corrente passar diante de vocês. Se vocês acertarem, ela vai se manifestar no 3. 1, 2, 3. Dugan. Acho que eu senti. Faz cócegas. Isso mesmo. Já fizeram a parte mais difícil. Sei que vão se sair bem no treinamento, mas só mais uma coisa. Não importa o que o diretor lhes ensine, lembrem-se. A vida é de vocês. E? Erlina. Eita caramba. Ela ia passar a cal ali, só que foi interrompida. Mas, hein? Já que terminou de educar os nossos recrutas sobre o uso de magia, quero te passar instruções a respeito da sua próxima missão. Eita. Já está rolando um conflito aqui entre o diretor e os guardiões, hein? Olha, não deu nem bom dia, cara. Quanto a vocês, já está na hora de experimentar a usar o kit de costura. Putz, esse grego cara está levando a sério mesmo isso aí. Podem vir agora. É, eu acho que criar uma peça mágica de tecido digna das estrelas é um baita desafio. É, eu nem ao menos sei que forma devo criar. Pelo menos o diretor disse que a gente não ia conseguir logo de primeira. Que tédio. O que você vai fazer? Vou caminhar só um pouco. Pô, não vai chamar a brodinha? Já viu, né? Ele vai flutricar, vai ver algum tipo de segredo, alguma coisa que não deveria haver. É sempre assim, cara. Sempre assim. Ah, putz, gira, tem mais slots de save, cara. Não tinha visto, perdão. Acabei sobre as caras vendo o primeiro save. Assim, vou morrer por causa disso? Não. Meu dedo vai cair por causa disso? Não. Uh, tretá. O senhor sempre diz isso, mas o Flash Mensah deixou o nosso mundo para sempre quando o residente do conflito foi destruído. Por que eles não podem ter uma vida normal? E o senhor sabe que nós três podemos enfrentar o que está na Ilha Espectral? Não precisamos deles. Prudência, Erlina. Não sabemos que ameaças podemos enfrentar no futuro. Zayl e Valerie foram trazidos a berço lunar pela grande águia. Não cabe ao diretor questionar tais coisas e também não cabe a você. Então, onde isso vai parar? E a Moira e os gêmeos? E... Moira. Mais mistérios. Bruce Gaves. Danado. Não julgue um sacrifício que você não é capaz de compreender. Ah, eu falto e vou ser humildade, hein, diretor. Vai fazer o flashback do flashback agora? Estava conversa... Essa conversa terminou. Eles vão estudar aqui enquanto vocês prosseguem com as investigações. O primeiro eclipse, após o término do treinamento, eles vão participar da purificação conosco. Descubram tudo o que puderem até lá. Mais... Vamos logo, Bruce Gaves. Mais, hein? E assim, eles treinaram e costuraram por dias, seguido de meses. Mais rápido! Mais rápido! E quanto mais tempo um residente é deixado livre para agir, mais poderoso ele se torna. Logo, patrulheiros são cruciais. Deixem um deles crescer por tempo demais e ele vira um deverador de mundos. Olha aí! Galactus! Contra tal oponente, mesmo uma legião de guerreiros do sóstice seria inútil. Como qualquer atraso só aumenta o risco, a purificação é sempre destinada ao residente mais poderoso que conhecemos. Diretor, se os residentes são imunes à nossa magia, como podemos lutar contra eles? Ah, é por isso que a purificação sempre é realizada durante o eclipse total. Somente nesse momento, a fraqueza dos residentes fica exposta. Quantos residentes sobraram? Apenas uma, conhecida como residente do desgosto. Mas é difícil ter certeza. O Flashmancer pode ter plantado outras sementes do mal antes de deixar o nosso mundo. Então temos que permanecer vigilantes. Diretor? Sim, Zayoh. O que aconteceu com o residente do conflito? E quem é a Moiara? Mas hein? Isso é tudo por hoje. Algumas semanas depois, um ruído na noite. Zayoh, acorda! Valerie, o que foi? Eu acho que eu vi uma voz vindo de lá. Da entrada. Que horas são? Não interessa, vamos lá conferir. Tá bom. Cara, um flashback tá longo pra caramba, velho. Esse momento da história poderia ter sido contado de uma outra forma. Ou quebrasse o flashback em momentos diferentes. Mas assim, entregar o flashback desse jeito, comprido. Não tá fazendo muito sentido pra mim, sabe? Pra mim o flashback tinha que ter acabado quando terminou de contar a história do olho furado lá, sacou? E aí depois, em um outro momento, a gente voltava pra isso aqui. Ah, olha! Ah, que cheiro bom. Tem uma anotação. Queridos Zayoh e Valerie, se estiverem lendo isso, é porque me pegaram no flagra. Escrevi essa carta por precaução, mas espero que... Espero poder ver vocês. Fiz biscoitos com geleia e salgueiro celestial que vocês gostaram. Aê, sanduíche! Ó, continua lendo. Tô fazendo tudo para estar pronto para partir quando vocês se formarem. Enquanto isso, espero que o seu treino esteja indo bem. Ops! Agora a plataforma está quase no topo. E eu tô vendo o Moraine esperando lá em cima. Ele parece muito bravo. Vou tentar deixar o pote aqui sem ele perceber. Acho que isso quer dizer que eu não vou poder tentar fazer outra visita. Mas penso em vocês todo dia e estou ansioso. Que bonitinho. Espero que gostem dos biscoitos. Sanduíche, cara. Seu amigo até o fim dos tempos. Gaur. O Gaur tem nome de vilão, cara. O Gaur é o máximo. Vamos subir na plataforma e comer os biscoitos. E aí? Esses biscoitos são deliciosos. Nem acredito que o Gaur esteve aqui. Sinto tanta saudade. Pelo menos ele parece bem. Depois do que aconteceu na caverna proibida. O desejo que... O desejo que ele é... Aposto... Do desejo do maluco. Do jeito que ele é, aposto que superou no dia seguinte. Ah, acho que tem razão. Não podemos deixar uma coisa dessas acontecer nunca mais. Nesse ritmo, sinto que a gente nunca vai tecer algo bom o bastante pro nevoeiro ancião. Vamos conseguir. A gente só tem que continuar se esforçando. Eu acho que agora acaba o flashback. Me enganei. E assim eles treinaram e costuraram porra. Ah não, talvez eu tenha me acertado sim. E depois eles treinaram e costuraram mais. Até que um dia... Até que um dia... Zéio, é essa aqui. Também sinto isso. Pera aí. Ah, que maneiro. Isso, acho que eu consegui também. Vamos lá ver o diretor. Ah, legal. Ele colocou no cinto. E ela colocou uma capinha. Oh, que maneiro. É tipo... Nossa. É tipo a toalha do guia do mochileiro das galáxias, sacou? Ah, maneiro. Esse é um jogo que pode estar recheado de referências e a gente não está vendo. Ou pode ser que a gente jogue o jogo inteiro e não veja essas referências, tá? Diretor, acho que estamos prontos. De fato, a energia mágica do ar vem ganhando força nas últimas semanas. Parabéns. A partir de agora, não precisarão mais costurar. Eu me contento com isso. Logo, chega a hora de vocês partirem para a jornada de... Para encontrar o nevoeiro ancião. Mas antes de cuidarmos disso, a Academia Zenit tem mais um desafio para vocês. Ah, nossos visitantes chegaram. Bem na hora. Nossa, vocês ficaram bem fortes. Ah, é um prazer ver vocês. Erlina e Brue Gaves estão aqui para ajudá-los a rever os princípios do combate. Fale com ele e depois será a hora do seu teste final. Querem rever os princípios de combate? Sim. Tutorialzinho, né? Vamos começar. Podem me atacar em qualquer ordem. Use as setas do controle para alternar entre os personagens disponíveis. Os membros do grupo podem agir na ordem que você escolher, mas apenas uma vez a cada rodada. Quando todos os membros do grupo estiverem em tempo de espera, a rodada reiniciará e eles ficarão disponíveis de novo. Ótimo! O foco é fundamental quando vocês executam ataques de habilidade. Com uma boa sincronia, vocês podem aumentar o dano que causam e, às vezes, até desferir golpes extras. Vamos ver. Apertear no momento certo para aumentar o dano. Foi o momento certo. Foi cedo demais. Puts, cara. É o... Isso aqui tem no... Ai, meu Deus do céu. No Super Mario RPG. Olha aí! Ótimo! Vamos ver mais uma vez. Caraca, é muito... Inclusive, a menina do cajado causa mais dano do que o carinha da peixeira ali. É esse o espírito da coisa. Cara, é muito Super Mario RPG, velho. A maioria dos seus ataques e feitiços podem ficar mais potentes com uma boa sincronia. Alguns duram vários golpes, até vocês errarem. Puts! Considerem os golpes sincronizados um bônus especial quando vocês conseguem acertar, em vez de algo que precisam fazer perfeitamente o tempo todo. Então, não se preocupem muito com isso. É só continuar tentando e vocês vão acabar pegando o jeito. Tá, agora são os bloqueios sincronizados. Vamos treinar com esse carinha aqui. Carinha é ótimo. Parece um pokémon essa parada. Para serem eficientes na batalha, prestem atenção em qualquer coisa que comece a se mover. Com um bloqueio sincronizado, vocês podem reduzir o dano de qualquer ataque ou feitiço do inimigo. Se preparem. Apertear no momento certo para reduzir o dano. Errei. Foi cedo demais. Mantenha o foco. Caraca, velho. Não tem... Eu ainda não consegui enxergar o timing, assim, se tem algum... É assim que se faz. É no feeling, cara. Da animação. Fique sempre alerta. Alguns padrões de ataques inimigos são mais difíceis de prever do que outros. Podendo até exigir vários bloqueios. Mas não precisa de ser perfeccionista. Aliados nocauteados em batalha, vocês precisarão adotar uma abordagem mais defensiva. Aliados nocauteados se recuperam sozinhos com 50% do PV assim que as estrelas acima deles somem. Uma estrela nocauteada é subtraída no final de cada rodada. Quanto mais nocautes vocês sofrerem na mesma batalha, mais estrelas vão aparecer. Então tome cuidado. Se todos do grupo ficarem nocauteados, é fim de jogo. Lute e sobreviva até Valerie voltar. Lute e bate muito menos, cara. Ó o bloco. Peguei o jeito. É isso aí. Bom trabalho. Bom trabalho hoje. Aposto que o teste vai ser modeza. Se quebrar o dia, não vai dar tutorial não, tia. Prontos para rever os princípios da magia? Sim. Magic! Quando os inimigos preparam feitiços, é preciso fazer tudo para impedi-los. Se seguirem seus instintos, vocês podem tentar causar dano nos tipos que atrapalham a concentração deles. Contra feitiços simples, ataques normais já basta. Valery causa dano contundente e Zale dano cortante. Vamos ver se vocês impedirem essa. Bom, aquelas informações ali é que, ó lá, tem duas espadinhas e dois martelos. Eu acho que eu entendi. Assim mesmo. Alguns feitiços também exigem dano mágico para serem interrompidos. Ah, eu acho que eu entendi. É uma sequência de tipos de ataque que a gente precisa causar, né? Vocês podem controlar os seus projéteis agora. Então, vamos tentar Sol do Zale e Lua da Valery. A Belly Knife? Hum, exatamente. É a ordem. Esfera solar. Segure A para reforçar. 33. E aí, se eu continuasse segurando, a bola ia ficar menorzinha. Valery? Isso aqui é novidade, hein? Lunirang. É isso. Lunerang. Acho que vai ser um bumerangue. Aperte A para desviar. É isso? Agora, perceberam que seus PMs estão um pouco baixos? Sim. Para manter o ritmo da batalha, vocês devem lembrar de regenerar pontos de magia. Vamos restaurá-los um pouco, me acertem com ataque normal agora. Sentiram isso? Ao atacar, vocês acabam de recuperar um pouco de PM. Em batalha, a percepção leva à vitória. Vocês devem alterar entre feitiços e ataques normais para evitar que fiquem sem PM e acabem em uma situação difícil. Por outro lado, não hesitem em utilizar os feitiços quando tiverem PM de sobra, pois ataques normais com uma barra maximizada são um desperdício de regeneração. O segredo é experimentar, continuar variando suas ações e descobrir o ritmo apropriado para cada batalha. Última coisa, toda ação de combate, principalmente a quebra de travas, gera energia de combo. Quando tiverem o bastante, vocês podem gastar pontos de combo para realizar ações poderosas. Combos não consomem PM e pontos de combo são perdidos após a batalha, então não hesitem em usá-los. Moraine me contou que vocês desenvolveram seu primeiro combo. Me mostrem. Combo! Golpe do Soestício Eu acho que é isso. É, vocês são fortes mesmo. Fiquem atentos durante as suas aventuras, vocês podem encontrar pergaminhos que ensinam mais combos. Nice! Boa sorte no teste, estou certa de que vão sair muito bem. Moraine vai orientar vocês ao teste final, sei que vão se dar bem. Estão prontos para o teste final? Sim, estamos. Comecemos então. O grande dia finalmente chegou. Ao longo dos anos, a Academia Zenit nos testou de muitas formas. E agora vai testá-los uma última vez. Já prepararam seus votos? Sim, diretor. Sim, diretor. Então, falem agora. Você primeiro, Zéio. Certo. Pigarreio. Usando minha agilidade para purificar este mundo e proteger os seus companheiros, eu ingressarei no mundo como um espadachim. Escolhi a lâmina curva, pois não me atrapalha na minha velocidade e nem nos meus reflexos. Ah, é um tipo de ladino, mago. Muito bem-vindo, espadachim. Pronto, Valery. Eu já falei, agora é a sua vez. Pigarreio. Usando minha força para inspirar esperança e erradicar o mal, eu me tornarei uma monja de combatente. Escolhi o cajado, pois jamais se quebra, não importa a força dos meus golpes. Ela é tipo porradeirona no X1. Bem-vinda, monja combatente. Legal. Hoje vocês devem provar, ter aprendido tudo o que a Academia dos Entes lhes ensinou. Seu desafio final, aguarda lá embaixo. Afaste-se, por favor. Ah, antes que eu esqueça de uma coisinha, aqui está uma coisinha para mantê-los com boa saúde. Três delícias de tomate. Agora, com fé nas suas habilidades e propósito em suas ações, tenham o salto. E retornem como novos recrutas da Ordem. Quando quiser, Zale. Vamos nessa agora. Vai. E porque, aí... Salvando. Que maneiro, cara. E agora começa o nosso teste. Vou aproveitar que o jogo salvou. E vou encerrar esse vídeo, senhoras e senhores. Esse é o Sea of Stars. O comecinho do jogo. Um baita... Um gigantesco... Flashback. Mas que... Já está mostrando para que veio o jogo. Curti para caramba. Espero que vocês tenham curtido também. Então, por favor, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.